TEMPORO 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 O pior é que lhe cai 21 Por acaso ela tem um 7 Agora até vou ganhar Mas esta merda tem sido assim Acabou, olha vais ver Olha os 8 balados Espera ai, desumbalo Espera ai mais um bocadinho Epa Depois ele vai Ele pega no carro e vai Se não consegue sair dali Não, anda cá dentro então Vai buscar a tua criança O Lugo Olha que isso é uma doença Ui saiu-me um 11 Paulinho, está acabado Vai meter um 10 Matou-me agora Outra vez por um lado Olha pareces Isto é assim Vai ser assim ó É para bater certo, está a ver? Chegando a um milhão Não jogo mais Vai, 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 pipa Vai tirar 19, vou ganhar, tu vais perder Vamos embora Vem cá para tudo perder aqui E todas a ganhar Não, isto é de empréstimo agora Olha lá, mas estavas a lucrar 3 meninos Já perdeste? Ficou a negativo 12K Eu disse que ali tirou 19 Foda-se 19 meu Cozão com a minha cara Espera ai Agora vai ser É a ultima É a ultima Olha, dito e feito 10 de mão é foda Ela basta tirar um 11 que acabou Olha 19 pima Perdi Espera ai só É a ultima Agora é a ultima Isso é verdadeiro generalizado No céu O pai estava esquecendo de mostrar-se hoje Vou chupar aqui a malha de merda Não se importe? Não está a ajeitando-se Não está a um saltinho também É Isto está a montar eles a pagar a ele Deixa eu falar Fog extra Foch 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 Uhm feelмintje hvadosc germanians Altaxs集 had. Fe services . 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 Está a 3.000 dólares. Tu és outro boi, ah? Só te ver este final Eles olham para a direita E pisca pisca Eles olham para as pernas Se equiparar mas tu... Ok, vai lá. Oh, não, não vai roubar, vai ali. Vai, vai. Boa sorte. Andei. Como é que conseguiste ir para cima da baleia? Não conseguiste. Mas ela está morta. O meu nome é espete. Não está. Já vi no vídeo. Enfim... Você já fez Jogos Olímpicos, não é? O senhor Inem, como é que você se chama, gata? Rita. O que queres me fazer? Eu agora estou em serviço, ok? Ah, então. Olá Cristóvão. Olá Cristóvão. Espera, deixa-me virar esta cara. Opa, neste momento não estou à própria de ninguém. Mas obrigada. Eu também não estava, eu encontrei vinhos. Nossa. Soltar a franga. Soltar a franga. Descuta. Descutar a franga. Ai. Ainda tem que ser apaixonada. Bicho é um bicho. Bicho é um bicho. Vou te devorar. Eu sou. Bicho é um bicho. Vou te devorar. Eu sou. Soltar a franga. Olha lá, saco de lixo. Vai em saque, filha da puta. Vou te comer o cu, aquele baixo de água. Vou te comer o cu, aquele baixo de água. Não, não, não. Isto é muito bom. Então é bugado, ataque na cabeça. Olha, deixa-me ver o que está por aqui. Olha, deixa-me ver o que está por aqui. Ah, filho da puta, saco na cabeça. Mas sei que ele fez tocar. Anda-se. Tem que parar lá e estilabregues o caralho, meu. Tira-te, tirou-te a porta a favor. Gasta rir. Gasta rir, tu. Opa, deste o abegueiro. Eu me enxergo, atacou o saco. Ó, tola. Tôla. Podiam passar cá em baixo a apanhar um cara. É que roubou, é que roubou a menina. Não ia ser uma servida assim para mim, não acondicionada. Não, colega. Estás aí todo pintado. Foi ela? Malquilhou, foi? Foi ela. Ela matou ela, não é? Ela matou ela, não é? Vamos lá, está a fazer pirões para quem? Tron! Mas estamos em report? Não, não estamos em report. Seu burro. Seu cheiro à merda do caralho. Tu não ouves? Não tens olhos da puta de cara, tu? Ai, qualquer coisa. Seu cheiro à faca. Ela ganha para arrumar o caralho. Já vai estar. Não, 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 não. Este está cheio de merdas, pá. Está burro, pá. Olha-me este gajo, mano. Ai, é, mano. Foi com a minha sardinha. Já lavei as mãos duas vezes, então era a sardinha. Puta que peraí. Faça a mão desse. Faça a mão num limão. É. Tu sabes? Que é esta perda? Obrigado. Só pôr o pilhado mais acima, Duque. Não consigo. Consegue sim, mano. Olha aqui. Alguém faça a contagem. Faça a contagem, meleza-me. Cinco, quatro, três, três. Para ver os dois. Um. Agora. Olha naqueles. Olha naqueles. Olha naqueles. Olha naqueles. Ei, Jesus. Mas é feito. Caputo. Ei, Jesus. Ei, como o caralho. Isso é os brindos do nuvo. Caputa. Mano, agora para tirar isso dos apreendidos. Olha naqueles. Olha naqueles. É que ele estava ali a chegar a ouvir a vinha. Ok, ok. Que eu estava a ver, mano. Sobrou a uma. Ah, está ali uma ainda, mano. Sobrou uma. Até que ela é resistente. Vamos lá na vana. Vai, 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 vai. Vai vai, 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 vai. Oh, edito... Vai, vai... Nós já matou, mano. Es né. Es né velar, madame. Es né. Tira... É... Tchau, tchau.